Olá, começa agora o Monkey Loop com as principais notícias do dia em vídeo e podcast. Finalmente, Gorillaz oficializou seu novo quinto álbum. Humans chegará às lojas em 28 de abril, com 14 faixas na versão normal e 19 na versão de luxo. Entre elas estarão Saturn's Bars, Ascension, We've Got The Power e Andromeda, reveladas hoje ao longo do dia. Entre as várias participações que estarão no disco, se encontram os artistas Mavis Staples, Pusha T e Benjamin Clementine. Oi a Tempo, lançamento da cantora Luisa Lian, descrito como um disco visual, foi lançado hoje, dia 23. Com quase 25 minutos de duração, o filme é a segunda metade do projeto multimídia que acontece também no site luisalian.com.br barra Oi a Tempo. E este foi o Monkey Loop de hoje. Aproveite para ler o nosso especial Lollapalooza Brasil 2017, uma entrevista com a cantora Cell, artigos sobre Cage the Elephant e Melanie Martinez e uma edição especial da coluna Tantas Coisas. Você também pode ler as resenhas dos novos álbuns de Vespas Mandarinas e Real Estate, publicadas hoje no Monkey Bus. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal no YouTube para acompanhar todas as edições em primeira mão. Até amanhã!